A agência de fomento Investe Rio promoveu uma série de ações reestruturando capital de giro, desenvolvendo a indústria do nosso estado, se essa política vai continuar para os próximos quatro anos. Queria parabenizar, não vou perder tempo aí, porque todo mundo já teceu elogios aí enormes ao governo, não queria estar no seu lugar porque resolver 30 anos em oito, eu acho muito complicado. Deixa eu te falar, eu vou te falar uma coisa. Você sabe que volta e vê, eu ouço isso, eu não queria estar no seu lugar. Pela complexidade, pela pressão, tem dias muito difíceis, mas é muito prazeroso ser governador do estado, muito prazeroso mesmo. Sobretudo quando a gente vê as conquistas acontecendo. caso a gente consiga, eu e o Pesão, nos reelegermos, que em 2014 essas políticas públicas, seja o respeito aos recursos do Fundo de Amparo, a pesquisa do estado do Rio de Janeiro, a Faperge. Nos quatro anos anteriores ao meu governo, a Faperge teve um orçamento de 300 milhões de reais, se tanto. Nos quatro anos do meu governo, a Faperge vai chegar a um orçamento de 1 bilhão e 150 milhões de reais, quase 1 bilhão e 200. É muito mais do que lei, muito mais do que decreto, é muito mais uma questão de conquista da sociedade. Você falou de uma coisa muito importante, que a gente não abordou aqui, a Invest Rio. A Invest Rio era uma agência de investimento, que quando eu cheguei tinha 4 milhões de reais para investir em negócios, em estímulo ao crescimento. Hoje, a Invest Rio tem 2 bilhões de reais. Empresas de pequeno, médio e até grande porte têm recebido investimentos da Invest Rio. Dinheiro do estado, financiando, é o nosso BNDES estadual. Indústria naval, indústria do petróleo, são 20 bilhões de dólares. No norte do estado, o complexo do Açú, investimento do Aike Batista, muito grande. A usina nuclear Angra 3 e Angra dos Reis, que é um investimento de 5 bilhões de dólares. O grupo Odebrecht, mais o governo francês, mais a Marinha Brasileira, com um estaleiro para produzir submarinos. São 6 bilhões de euros. Governador, eu sou presidente de um grupo que tem investido bastante no Rio de Janeiro desde 2007. E, eu queria saber, quais são os planos para o futuro? Como que essa infraestrutura turística, quais são os projetos para a área de turismo de evento nos próximos 4 anos? O Rio só não é menor do que Alagoas e Sergipe. Nesse pequeno estado do Rio de Janeiro, você tem uma diversidade para o turismo extraordinária. Nosso objetivo com o Comitê Olímpico Internacional são 40 mil leitos. Nós vamos chegar a esse número. O prefeito está buscando uma legislação mais amigável. Outras cidades também. Mas, nesse caso, a cidade do Rio, nós vamos ter a oferta de leitos que o Rio merece. O aeroporto do Rio é um compromisso meu com a Dilma. Eu posso garantir a vocês o turismo e a todos que vêm ao Rio e a todos que moram no Rio. Estou dando a minha palavra que o aeroporto internacional do Rio de Janeiro estará à altura desse novo Rio de Copa do Mundo e de Olimpíadas. Sou Neinha de Magé. Em 2006, apoiamos você. E quero saber o que você vai fazer pela população da Baixada. Tem uma comunidade super carente que, para uma informática gratuita, tem que pegar condução, que é o Parque Paranhos. Ah, governador, mais uma vez, olha por nós. Nós temos difundido muitos centros de internet comunitária, inclusive na Baixada. Muitos. Magé e Guapimirim vão ter um impacto econômico extraordinário com o complexo petroquímico de Itaboraí e com o arco rodoviário que nós estamos construindo. O arco rodoviário é uma obra, além de ser uma grande obra viária, é uma obra indutora do desenvolvimento. Ela vai levar para essas regiões muitos negócios. Eu te explico por quê. O arco rodoviário começa em Itaguaí e ele dá uma volta por todo o fundo da Baía de Guanabara. Ele vai ligar o Porto de Itaguaí, a Via Dutra, a Washington Luiz e a BR-101 lá na Niterói e Manília. O Rio é um estado de logística e a logística, o entra e sai de produtos, como é um estado que está em torno de 65% da produção da riqueza nacional, São Paulo, Minas, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A região onde você mora vai ter muitos benefícios. Isso é um ponto. E o segundo ponto que eu me comprometo com você nesse segundo mandato, que é a acessibilidade do trem de Saracuru na Guapimirim. É um trem do século XVII. É uma vergonha. O meu compromisso é trocar aquilo ali no segundo mandato.